É que além dessas árvores centenárias, o passeio dos cisnes negros pela água é um atrativo à parte. A ave, de origem australiana, aqui no museu é tratada como um animal de estimação. Pra gente entender o porquê, só mesmo pegando uma carona de barco. O rômulo é quem cuida das aves do parque há mais de 20 anos. E já sabe que em todo o período de reprodução, elas escolhem as ilhas pra botar os ovos. Elas são identificadas como ilha 1, 2, 3 e 4. E eles mesmos escolhem a região que quer ficar. Eles querem nitificar aqui, eles querem nitificar, então tudo bem. Então aqui eles vão fazer, pro resto da vida eles vão fazer os ninhos deles aqui nessa ilha aqui. Esse casal de cisnes negros está aí há quase 40 dias. A fêmea botou os 7 ovos e os filhotes podem nascer a qualquer momento. Esse aqui é um ninho, né? Eles têm a característica muito de proteger a prole, de proteger os ovos, né? Tanto o macho quanto a fêmea, né? Eles cuidam da educação dos filhos. O macho cuida da proteção. Pode ver que quando eu vou chegando aqui, provavelmente é ele que vai fazer todo o esforço pra eu não chegar aqui no local dos ninhos. Aqui, ó, tá vendo? Ali já tem, são 7 ovos. São 7 ovos ali, né? A característica do ninho mais importante. Eles estão limpos. Mas é comum então esse comportamento do ave, né? É, é comum, porque eles são muito territorialistas. E se eu aproximar, eles vão me atacar, entendeu? Eles vão me atacar se eu aproximar. Então a gente vê ali 7 ovos. É, ali a gente vê 7 ovos, todos com características boas, né? E volto a falar, o ninho, ele tem que estar impecável, tem que estar limpo, como tá aqui. Enquanto os filhotes não nascem, a equipe do museu faz o monitoramento dos ovos aqui mesmo. Mas depois que eles chocam, são transferidos para um outro lugar. É pra lá que o Rômulo tá levando a gente. No caminho, ele conta que isso faz parte do período de adaptação das aves. E é um cuidado a mais com elas. Depois que os filhotes de cisneis nascem lá nas ilhas, eles são trazidos aqui pra esse habitat artificial, junto com os pais. E um dos motivos é que o lago do museu oferece risco para as aves, principalmente por conta dos predadores, que são os peixes e até gaviões. Aqui nesse tanque, tá um casal de cisnes e o único filhotinho que nasceu. E o que a gente tem notado é que o peixe, eu acho, tem uma atraçãozinha pra eles. Porque tem aves, por exemplo, tem uma réplica muito menor do que ele lá no lago e que eles não são atacados. Então, tem alguma coisa especial aí com esses bichinhos que a gente não sabe o que é. Um cisne pode viver 25 anos e pesar de 7 a 9 quilos. Em relação à fêmea, o macho se desenvolve um pouco mais, chega a 1,80m de comprimento. Sem falar que a ave tem boa adaptação. Não precisa de uma lâmina, uma lâmina d'água não precisa ser profunda. Pode ser uma lâmina d'água de 1 metro de profundidade. Pode ser pro tanque escavado, você pode fazer ele de alvenaria também. Não é fácil. Só depois de ficar 90 dias no tanque, é que os filhotes podem ir para o lago. Essa família de cisnes foi solta recentemente. E agora já passeia pelo parque. A gente utiliza a ração, por exemplo, na época de postura, a gente utiliza a ração de galinha mesmo, de franca de postura. Granulada, que é uma ração mais resistente à umidade. E a gente, depois, no início da eclosão, quando os filhotinhos vão começar a se alimentar, a gente já começa a alimentar com a ração inicial para eles. E cisne bem criado vira destaque. É peça viva de museu.